Existe um efeito que pode deixar as suas cenas de animação muito mais bonitas e dinâmicas E tem muita gente que tá fazendo errado Então fica comigo que nesse vídeo você vai aprender o jeito certo de fazer E com certeza vai melhorar as suas animações Fala galera da animação, aqui quem tá falando é o Rasurado E como vocês podem ver eu tô no aplicativo Fipaclip Pra quem não conhece é um aplicativo de animação pelo celular no Android Se você quiser baixar os links tão abaixo desse vídeo lembrando que é de graça E se você tá tendo dificuldade pra criar as suas cenas ou elas ficam meio estáticas e paradas Seu personagem não fica legal, a animação fica sem graça Você tem que ficar comigo nesse vídeo Que hoje eu criei do zero um movimento muito famoso de um personagem do Mortal Kombat Um jogo, o movimento Get Over Here do Scorpion E agradeço esse comentário aqui que me deu a ideia Mas eu escolhi esse movimento porque ele exige um monte de técnicas e fundamentos Que vão acrescentar dinâmica nas suas cenas E o mais legal é que quando você aprender você pode usar isso em qualquer outra cena que você quiser fazer O que vai deixar as suas animações e as cenas do seu anime muito mais legal e emocionante Mas olha, presta atenção, você não pode pular nenhuma etapa desse vídeo Senão você não vai conseguir fazer a animação e vai ficar chorando aí nos comentários Então bora comigo, fica até o final do vídeo pra você aprender de verdade E também ver o resultado de como vai ficar, beleza? Então vamos lá pessoal, sem mais enrolação Vamos criar o projeto aqui clicando no botão de mais Vamos colocar o nome de Scorpion, né? Porque é o personagem Desse jeito aqui, viu galera? E vamos aumentar o FPS pra 16, tá bom? Desse jeito a animação vai ficar bem mais fluida E você clica em criar projeto E depois que você criar o projeto Você certifica que você tá aqui com a caneta certa No caso eu vou usar a primeira aqui E o tamanho eu vou deixar no 10, tá bom? Porque a primeira etapa do nosso vídeo vai ser o esboço, né? Toda boa animação começa com esboço E se você tá aqui no vídeo e ainda não se inscreveu no canal, cara O que você tá fazendo da sua vida? Esse canal aqui, Rasurada Animações É focado em animação mobile Pra destravar a sua animação Então é bom você se inscrever pra não tá perdendo as próximas dicas valiosas Que eu vou tá postando aqui, tá? Então depois que você já se inscreveu aí Já virou um parceiro do nosso canal Vamos lá começar a criar cena da nossa animação Bom, eu vou tentar começar aqui Desenhar o esboço bem simples do personagem Scorpion No caso ele vai tá com uma posição aqui pra jogar a corrente dele, né? Ele tá com os braços assim meio curvado Aqui a gente fez o primeiro personagem, né? A primeira posição Vou dar uma arrumadinha aqui na perna dele com o laço, né? Dar uma movimentada aqui pra ficar num ângulo que eu acho mais interessante E é isso aqui, ó galera Essa é a posição inicial do nosso personagem, tá? Agora a gente vai aplicar uma técnica da animação Que se chama seguir direto, tá? É o contrário do pose a pose Do animação frame a frame A gente vai desenhando quadro por quadro Eu já vou criar um próximo quadro aqui E vou desenhar o último quadro Ou um dos últimos Pra gente ver como que vai ficar a cena, tá? Então segue aí olhando Olha só galera Eu fiz o primeiro quadro aqui E o quadro dele lançando a corrente, né? No caso aqui com um esboço bem feio, na verdade Mas mostrando o último quadro, beleza? Agora galera A gente vai aplicar um efeito da animação Que se chama preparação É um dos princípios da animação, tá? Você vai criar, clicar aqui embaixo Segurar nesse quadrinho Criar um quadro em branco E aqui no meio desses dois quadros Você vai criar a preparação Pra ele fazer um movimento Que eu imagino que ele vai abaixar um pouco Pra depois jogar a corrente Segue aí olhando que você vai entender Prontinho galera Foi bem rápido, na verdade, ó Como você pode ver Ele abaixou e cruzou os braços, ó Primeiro quadro de pé Segundo ele abaixado Que é a preparação pro movimento E o terceiro ele já tá ali arremessando, né? Eu vou dar uma modificada aqui na cintura dele Coisa rápida aqui E assim ficou melhor Agora pessoal A gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar os quadros intermediários Pra deixar essa animação mais fluida, tá bom? Então entre o quadro 1 e o quadro 2 Eu vou acelerar o vídeo aqui E vou colocar vários quadros Pra ficar bem bonita essa cena Depois entre o quadro 2 e o quadro 3 A gente vai fazer a mesma coisa Eu vou mostrar pra vocês como vai ficar Pega a visão aí Prontinho pessoal Coloquei os quadros intermediários aqui Pode perceber que de 3 quadros O projeto passou pra Basicamente 22 quadros, galera Foi muito quadro Mas eu vou tá mostrando pra vocês o seguinte Eu fiz vários quadros Até ele abaixar aqui Na posição de preparação pro movimento Olha só São 6 frames E depois eu fiz vários quadros Pra ele lançar aqui Fazer o movimento de lançamento Até chegar nesse último quadro aqui Que a gente tinha Feito ele com a mãozona grande aqui Depois do quadro 13 Eu basicamente fiz ele só indo pro lado Com o impulso, entendeu? É como se o impulso estivesse empurrando O corpo dele até o canto da tela Por isso que deu 22 quadros Mas até o 13 aqui Acabou o movimento, entendeu? Basicamente é isso, galera Que a gente usa pra fazer quadros intermediários Eu vou dar um play aqui pra vocês E ver como que tá ficando E se você já gostou, cara É só clicar no botão de joinha aí embaixo, tá bom? Olha só, galera Já tá ficando assim a nossa movimentação A 16 FPS Eu acho que tá bem fluido, cara Se você tá gostando Não esquece de apoiar o canal aí Você me apoia E ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, tá bom? Clica no joinha aí Agora vamos lá, galera Pro passo 2 Que basicamente agora A gente vai colocar um pouco de dinâmica Nessa movimentação A gente vai colocar o princípio de pausas Vamos começar com pausas na animação É um dos dois princípios da animação Vamos lá O personagem tá abaixando e lançando Só que tá muito rápido A primeira pausa Vocês cliquem aqui nesses três pontinhos aqui no canto E aqui em visualizador de quadros Aí a gente vai colocar a primeira pausa no quadro 1 mesmo A gente vai copiar o quadro 1 aqui E colar várias vezes ele Vamos colar aqui, ó Pra dar uma pausa aqui no começo Aqui, ó Nessa parte aqui, ó Quadro 15 mesmo A gente vai copiar esse quadro aqui Pra ele fazer uma pausa um pouco maior Então eu vou clicar e segurar E copiar Beleza E no final não precisa fazer pausa Porque como eu disse Eu já fiz vários desenhos iguais aqui A dele arrastando no canto A nossa animação, galera Vou dar um play aqui pra vocês verem, ó Ela já está com pausas agora Ele abaixa Com calma E lança, entendeu Agora a gente vai colocar outra dinâmica Aqui nessa animação Que vai Nossa, vai ficar muito mais legal do que já está, galera Vocês vão ver Que é uma dinâmica de cena Basicamente câmera Eu vou fazer o seguinte Eu vou centralizar agora O nosso esboço No meio da tela E vou aumentar ele, ó Desse jeito aqui Entendeu Agora o próximo quadro Eu já vou Diminuir ele um pouco Mandando ele pro Vou pegar esse ponto de fuga Esse que está aqui no meio da tela Essa bolinha E vou colocar no canto que eu quero mandar esse personagem Entendeu Mas vamos lá Começo a diminuir o personagem Até ele chegar lá naquele ponto de fuga Aqui, ó Próximo quadro Eu já deixo ele assim Um pouco menor Prontinho, galera Eu fui copiando E diminuindo o personagem No quadro 9 E o quadro 10 Ele já está pausado aqui no lugar da cena Ou seja Eu posso vir no visualizador de quadros Pegar o quadro 9 E o quadro 10 E copiar ele mais algumas vezes Pra aumentar essa pausa Aqui, galera A partir do quadro 24 A gente pode fazer o seguinte A gente pode começar a aumentar o nosso personagem Pra dimensionar ele com o movimento de câmera Vocês já vão ver, ó Pego o laço, né E circulo ele Aumento ele um pouquinho Aumento mais o próximo quadro E vou fazendo assim com vários Aqui, galera A partir do quadro 32 Ele está diminuindo Ele está indo pro fundo da tela Entendeu? E eu cheguei aqui no último quadro, galera E acabou que os meus desenhos Agora eu vou circular com o laço Esse personagem Vou copiar ele Vou criar um novo quadro E assim eu vou diminuindo ele Infinitamente Até ele sumir aqui, ó Da câmera, olha Cada vez A cada quadro eu copio ele um pouco menor Olha, galera Como que está ficando o resultado Agora ele está com dinâmica na cena Pode perceber, ó O personagem se movimenta E depois some no fundo da tela Vocês já vão entender Como vai ficar muito interessante Esse nosso Scorpion aqui, tá bom? E, cara, aproveita e já deixa o seu comentário aí Sobre o que você está achando Dessa animação Dessa cena Você já sabia sobre dinâmica Ou você não sabia E está gostando de aprender Deixa aí que eu vou gostar de ler E responder, tá bom? Bom, galera Agora a gente chegou na etapa Bem importante aqui Que vocês precisam prestar atenção Para a animação Apresentar ainda mais Belezura e dinâmica Beleza? É o seguinte Vocês vão criar uma nova camada Aqui, ó Nesse cantinho Clicando no botão de mais Aqui embaixo E vai deixar lá embaixo Do personagem Aí você pode diminuir A opacidade aqui, ó Nessa porcentagem Do personagem Para deixar ele meio transparente Na tela Vou deixar 30 Beleza Você pode trocar a caneta Para uma mais apagada Diminuir a ponta dela É ideal Eu vou deixar no 8 Por enquanto, tá, galera? Régua ativada, pessoal A gente vai criar A linha do horizonte Aqui, ó Basicamente Eu vou colocar ela aqui E vou criar Umas montanhas Aqui atrás É um cenário bem simples Só para Para complementar O nosso personagem Aqui, ó Terminado, galera Esse cenário Eu vou circular ele Com o laço, né Para poder Selecionar ele E mover ele Aqui na tela, entendeu? Aí a gente vai copiar ele Vai vir no próximo quadro E vai colar ele Só que vai aumentar ele um pouco Deixar ele para fora Aqui, assim, ó Para ir diminuindo ele Junto com o personagem No caso O personagem está diminuindo Para o canto ali, ó A gente vai diminuindo O cenário Para o mesmo ângulo Que o personagem está indo É a dinâmica de câmera Que eu comentei com vocês Ali no passo anterior Beleza? Aqui ele ficou parado Então basta a gente Copiar o mesmo cenário Porque o personagem Não está se movimentando Logo o cenário Não se movimenta também Bom, aqui o personagem Está se abaixando Para jogar com o Nai Mas eu acho que aqui Por enquanto Não precisa mover o cenário Acho que agora Dá para mover ele Um pouquinho aqui, ó Para o lado Mas bem pouca coisa Quer ver? Vou dar um zoom Que você vai enxergar, ó Eu movo bem pouquinho, ó Dá para ver No efeito da cebola aqui, ó Agora aqui Que ele já arremessou bastante O movimento dele Dá para começar A mover esse cenário também Só que no caso, galera É diminuindo o cenário, tá bom? Mais Para dar uma sensação De que o câmera Está se distanciando Do personagem Como vocês podem ver, galera Mostrando aqui a animação Para vocês O cenário está acompanhando Agora o personagem, ó Ele diminui junto com o personagem Tá bom? Assim adicionando mais uma dinâmica Para a nossa animação Só que daí vai ter uns errinhos aqui, ó Que vocês vão precisar resolver Eu vou cortar o vídeo Eu não vou mostrar para vocês Mas é a lateral aqui do cenário, né? Quando ele começa a diminuir Eu meio que não desenhei mais parte, né? Então, no caso Eu teria que ir estar Completando esses espaços Que estão faltando aqui Eu vou cortar o vídeo para vocês Vou fazer bem rapidinho aqui E eu já volto, beleza? E pessoal Basicamente a nossa cena Está ficando assim, tá bom? Eu já resolvi vários bugs Aqui do cenário E agora a gente vai ir Para a última etapa, cara Que eu vou fazer Tipo aquela kunai do Scorpion Que ele lança E vai fazer um efeito Que vai ajudar muito você Na dinâmica das suas animações Só vou deixar um aviso aqui Para você que quer ganhar Mais dicas minhas Porque tem um lugar Onde eu posto mais dicas Do que aqui no YouTube Posso semanalmente lá Então dá uma olhada Nesse aviso aqui Mas se você quer melhorar Mais rápido E ter acesso a mais conceitos Que eu ensino Mais princípios da animação E dicas insanas Que podem te ajudar muito Saiba que eu criei Um grupo no Telegram Lá a gente posta Tutoriais exclusivos Dicas E até alguns bônus Então se você sentiu interesse Clique no link Aqui abaixo do vídeo Que é grátis, tá bom? Estou te esperando por lá Vamos lá então Tentar criar essa kunai Galera Esse último efeito, tá? Para isso Você vai criar Mais uma camada No caso a camada 3 Só que dessa vez Você vai apanhar Lá em cima De todas as outras camadas Aí você vai selecionar Uma caneta No caso eu vou pegar A pin normal Que eu uso ali Porém você vai aumentar O tamanho dela Se você já desenhou O personagem com 10 Você pode deixar no 20 Aqui, ó Ou no Tá muito exagerado 17 15 Ah, vou deixar no 15 aqui, ó O traço já tá bem maior, tá bom? Pra gente tá fazendo essa kunai E o ideal é a gente mudar a cor também Pra ela se destacar Já que é um esboço Eu vou fazer ela em azul aqui, tá? Mas é muito fácil Quer ver, galera? Basicamente vocês vão pegar aqui Aqui na onde o personagem lança Aqui, ó Que aparece a mão dele E aqui a gente pode começar A desenhar a nossa kunai pequena Ficando grande Ela saindo ali do braço dele, ó Aqui é Logicamente que é um esboço, né, galera? Mas eu já tô fazendo ela A kunai aqui saindo, ó Você pode pegar o laço, galera Também mover a sua kunai Assim, dependendo do Do jeito que você quiser fazer E aqui eu tô aumentando ela também A cada quadro ela fica um pouco maior, galera Essa aqui é uma noção Que vocês têm que ter, tá bom? De cada frame E você deixar ela no No tamanho certo E aqui eu já começo a trazer ela Pro centro da tela aqui, galera Vocês têm que ter um ponto de ação Da sua kunai Prontinho, galera Terminei de desenhar aqui A curva da corda, né Pode perceber que eu fui fazendo Basicamente foi um S, entendeu? Fiz um S aqui Na animação É tipo uma cobrinha, ó Ela vai só se desenrolando Não caprichei muito aqui Porque é só o esboço, tá bom, galera? Da movimentação aqui Mas a animação tá muito insana A gente só vai fazer Uma última coisa aqui Que é muito típico nos animes Nos mangás Que é o seguinte É o borrão de ação É uma película, na verdade Que a gente faz aqui Pra demonstrar a ação Eu vou pegar esse lápis aqui O segundo, o Strike Aqui, ó Criar mais uma camada, tá? Aqui, ó Camada 4 E aqui, basicamente Na hora que a Kunai Começa a chegar perto da câmera A partir do quadro Na minha animação aqui Vai ser o quadro 40 Eu vou meio que desativar As outras camadas Por enquanto Deixar só a Kunai E agora eu vou começar a fazer O que a gente chama Daqueles riscos de ação Pra isso eu vou diminuir A ponta do lápis Vou deixar no 6, galera E vou colocar uma outra cor aqui, ó Vamos colocar vermelho Pra destacar Aqui a gente vai basicamente Fazer aqueles riscos Onde o ponto de fuga, no caso É aqui a Kunai, ó Você pode deixar a bolinha aqui também, ó No meio da Kunai E ir girando isso aqui, ó Risca aqui Daí risca aqui Risca aqui Mas eu faço sem régua Basicamente o que você vai ter que fazer É uns traços retos assim, ó Acho que você já viu Borrão de movimento no mangá A gente vai fazer isso Só que eu vou mostrar uma forma De você economizar tempo Pra você não precisar fazer Em todos os quadros, tá bom? Bom, eu fiz o quadro 40 Agora eu vou no quadro 41 Agora eu vou no quadro 42 Fiz até o quadro 44, galera É, não ficou muito bonito esses riscos Na verdade foi até bem torto Porque eu tô fazendo com um pouco de pressa Aqui pra mostrar a técnica pra vocês Mas dá pra fazer isso aqui Bem mais caprichado, tá? Só pra vocês saberem Mas já dá pra demonstrar aqui O movimento de cena aqui, ó Na Kunai, tá bom? Agora o que a gente vai fazer Pra economizar tempo Se você entrar no visualizador de quadros Você vai ver que a gente tá no quadro 44 E tem até o quadro 60 pra apunhar, né? Então basicamente você vai fazer o seguinte Como a gente tá só na camada 4 aqui A camada isolada Você vai vir aqui No primeiro borrão que você fez Que no caso aqui, ó É o 40 Clica em copiar Aí vai aonde não tem borrão Que no caso é o quadro 45 E cola Beleza Colou no 45 Você vai voltar agora pro quadro 41 Vai copiar E vai colar no quadro 46 E assim sucessivamente 42 agora E eu vou copiar no quadro 47 Que é o quadro que tá vazio aqui, ó Sem risco A gente só não pode se perder, tá bom? 43 agora Quadro 48 Tenta não repetir e não se perder, tá galera? Eu vou acelerar o vídeo aqui Mas basicamente você vai fazer isso em todos os quadros Beleza? Prontinho, galera Coloquei o último efeito aqui Até o último quadro, galera E agora Eu vou tá mostrando pra vocês Como que ficou o resultado dessa animação Eu já ativei aqui todas as camadas, tá bom? Basicamente a gente vai ver Como que vai ficar aqui essa cena de animação Até eu tô ansioso pra ver Então bora lá, galera Eu vou mostrar pra vocês o resultado Só vou deixar um aviso aqui De um curso de animação que eu indico Eu comprei, eu fiz E eu recomendo você fazer também, tá? Mas antes Se você tá buscando ser profissional na animação Quer evoluir e dar o próximo passo Eu te convido a conhecer o curso Anima Fácil Você não precisa comprar, tá bom? Eu deixei um link aqui abaixo do vídeo Onde você entra na página E assiste lá o conteúdo Muitos inscritos já entraram lá pra ver Principalmente aqueles que querem se aprofundar na animação Então não custa nada De graça, dá uma olhadinha lá, tá bom? O link tá abaixo do vídeo aí Bora lá então, tá galera? Eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado Se você gostar desse resultado, cara Eu quero que você clique no botão joinha E também mande esse vídeo Pro máximo de amigos que puder, tá? Bora lá então Em 3 2 Dá pra ver E eu vou tá deixando aqui na tela Mais tutoriais de animação Aqui ó Que você pode tá praticando Pra evoluir ainda mais Forte abraço e falou Tchau E aí